A noite passava 8, 9, 10 e quando dava 11 horas, 11 e meia, era o horário que a gente saia para poder dar um valé. Dava 1 da madrugada, era o horário que a gente subia para cima das lajes para ver como estava a favela em volta, que estava tranquilo, que os inimigos não estavam entrando. Meu nome é Rogério, sou nascido e criado na comunidade das Cidades de Deus. Aos meus 4 anos de idade foi quando a minha mãe foi ter a minha irmã no hospital, entrou na mesa de cirurgia, e o médico falou que era para o meu pai escolher ou a minha irmã ou a minha mãe. E depois disso tudo, meu pai resolveu me internar em um colégio interno. Eu e meu outro irmão, chamado Reginaldo, conheci vários jovens e começamos a se entrosar. A gente brigava um contra o outro e o monitor via aquilo e vinha para cobrar de mim e do meu irmão. Inclusive me batia muito na minha mão, nas minhas costas, me botava de joelho em cima de um feijão. Fiquei muito revoltado com isso, já pensando em chegar na comunidade da Cidade de Deus e me formar no tráfico de drogas. Só que na Cidade de Deus tinha uma guerra tremendo. Eu muito novo, com o coração muito aquebrantado, duro. Conheci vários jovens e acabou que um deles me convidaram para me poder ir para o baile funk. Chegando no baile, um deles falou para mim, Rogério, pede seu irmão para comprar um cigarro para a gente fumar. Uma certa hora chegou um outro amigo e falou para mim, Rogério, pede seu irmão para comprar uma cerveja. Chegou um outro com uma maconha, comecei a fumar maconha. Chegando em casa, depois de participar de assalto à ONI, barrastão, tinha um jovem que o irmão dele era um dos donos da parte da presa. Me convidou para me poder formar no tráfico. Quando eu cheguei diante do irmão dele, que era o dono, ele falou para mim assim, Rogério, olha só, você está vendo a guerra que está acontecendo na Cidade de Deus e nós precisamos de você. E eu falei para ele, está tudo bem, vou formar com você e formei, botei o meu primeiro 38 na cintura. Eles me chamavam de nabo, eu era muito violento, eu não corria de nada. Meu coração estava mesmo por tráfico de droga. Comecei a puxar bonde, era o braço direito do patrão. Aonde eu passava com ele, todo mundo me respeitava e quando eu passava até o próprio morador, cortei a de mim. Eu era muito arrogante, foi quando os caras da minha área que mataram o Zé Pequeno. Por quê? Ele tentou vir na Cidade de Deus para querer tomar o ponto de droga de dentro da comunidade. Então o patrão não aceitou isso. O Zé Pequeno caiu, soltamos fogos, mas continuou a guerra na Cidade de Deus. Meu irmão já sofreu muito na vida, que ele estava envolvido, já foi envolvido da 13, que ele levou um tiro, ficou preso 3 anos e meio. A partir dos 12 anos que ele começou a se envolver no crime, cometendo desinflação, assalto, vendendo droga. E ele pegava, ficava andando armado para cima de um babado na Cidade de Deus, a gente pegava o menino atrás dele para poder tirar a arma da mão dele. Quando eu comecei a namorar ele, ele usava droga, ele fazia vários furtos. Mas eu nunca gostei do que ele fazia não, porque para não incentivar a época que a gente começamos a namorar, ele não era formado assim boca de fundo não. Só que ele era assaltante e a gente começamos a ter um caso, começamos a ter a relação. Dali, quando eu fui ver, eu engravidei da minha filha e já estava. Naquela época, era a época do Zé Pequeno, né? Naquele tempo é o tempo do oitão, do 22, da escopeta, entendeu? E ele puxando o bonde. Já fazia assim, se ensinava assim, ó. Vem, 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 vem. Era para puxar o bonde, entendeu? E atrás dele, via mais ou menos as 5 das pessoas. Entendeu? Todo mundo fortemente armado. Sempre de frente no bagulho, meu irmão. Ele, reizinho, medalhão, correto? Cival, chanico, entendeu? Então eles querem os caras para sempre. Eu ficava escondido da polícia, na casa que era dos meus pais. E quando eu saía da casa dos meus pais para poder entrar para dentro da boca da 13, para fazer a segurança do chefe, antes de eu chegar, já tinha sempre um compasso na esquina, fazendo as cotas para me poder atravessar. Chegava lá dentro, encontrava aquela rapaziada, todo mundo se reunido, armado, já tramando para poder fazer um ataque na história dos inimigos rival. Enquanto a gente se reunia ali, e tramava, vamos fazer o que hoje? Vamos cheirar hoje? Vamos embora? Então vamos dar um ataque hoje? E quando a gente falava, vamos embora, vamos dar um ataque hoje, vamos fazer uma busca hoje. Aí a gente fazia uma busca, dava um ataque, na parte do AP, que é a parte do lado de lá onde você está vendo, atravessando aqueles blocos lá do outro lado, que é os apartamentos. E quando a gente vinha atravessando, sempre a gente dava de cara com a polícia, e aí? Era aquela troca de tiro. Eu, infelizmente, eu tinha que fazer esse percurso, pelo qual eu sempre batia de frente com ele, certo? Ele sempre me tratou bem também, dentro da educação, correto? Apesar de estar dentro de um sistema diferente. Hoje, né, está bem. Fico muito feliz em ver hoje o Rogério na plena paz, aí na caminhada, compondo, cantando, e a alegria dele, a minha pandemia, a felicidade, e ver o Rogério Rania hoje transformar. Até que agora, há pouco tempo agora, eu encontrei o Rogério e vi o Rogério um homem transformado. Foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Eu achava que eu nunca ia ver o Rogério do jeito que eu vi agora. Eu pensava de morrer e não ver o mais de Rogério. Acho que, uma hora, acho que não sei se foi ele, se foi Deus mesmo, que chegou no coração dele, acho que ele mesmo por ele parou. Era pra ele aceitar Jesus, porque se ele não aceitasse Jesus, ele ia acabar morrendo. E ali, ele abriu o coração e falou que iria fazer uma visita na igreja. Esse momento, pra mim, foi um momento marcante, porque ele não falou aquilo ali, naquele momento, para me agradar, e nem agradar a irmã dele. Mas sim, ele falou que ele já estava cansado. A sua história, te fazer feliz, te dar vitória, ele é Deus, e não há outro salvador. A sua história, te fazer feliz, te dar vitória, ele é Deus, e não há outro salvador. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma